Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista e o meu papo é futurista, é lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico Pega carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Vem cá, esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa, nosso lindo balão azul Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo